Aqui é o Daniel HDR, responsável pelo Daniel HDR Arts, meu canal do YouTube, o link está aqui embaixo. Também um dos responsáveis do Dynamo Studio, do Argcast, podcast do Dynamo Studio em dynamo.arg.br E você está vendo dois quadrinhos. E você está vendo dois quadrinhos. E você está vendo dois quadrinhos. Tem um pessoal que está aqui presente e já falou contigo. E realmente o pessoal está se empenhando. E é uma coisa que é gratuita, eles fazem de coração para divulgar o quadrinho. E tem muita coisa que eu conheci através do Scan. Hoje em dia eu estou lendo bem pouco, mas eu recomendo o Scan sim. Eu conheci por Scan alguma coisa que não tinha chegado no Brasil ainda. Que era o Y, Last Man. Eu conheci o The Walking Dead. Eu li as primeiras 80 edições por Scan. Scalpo. Vikings. Que é mais que eu li também por Scan. E teve mais uns dois, três títulos que não vem na minha cabeça agora por Scan. Então foram coisas que eu acompanhei. E agora eu tenho tanto o The Walking Dead mensal, quanto os Mortos-Vivos encadernados. Eu acho que essa contribuição no mercado editorial também é importante. Eu já li mais Scans. Eu acho os Scans uma ferramenta de divulgação muito boa. Mas eu acredito que eu sou a favor dos Scans de materiais que não estão tendo reedição. Certo? Ou que estejam muito fora do alcance de pessoas para entrar em contato com devices como tablets e celulares. Então eu acredito que a leitura dos Scans sim ela é válida para material que realmente está fora de catálogo. E não esteja ao alcance nessas plataformas. Mas eu já li bastante Scans antes de ter um celular ou um tablet para poder ler quadrinhos digitais. E já li muitos Scans de coisas que eu mesmo desenhei. Que a editora não mandava. E eu queria ver como é que tinha ficado. Eu acho que meus seis anos de Avatar Press. Trabalhando com Avatar Press, com Lady Dev e tudo. Os caras demoravam quase um semestre inteiro para me mandar a caixa com o que eu tinha desenhado. E eu queria ver como é que o colorista tinha resolvido. Aí estava eu lá baixando o Scans. Leio bastante Scans. O que tu acha sobre os Scans? Eu acho que, como a internet no geral, ela é uma forma de democratizar a informação. No caso de Scans, democratizar o entretenimento. Tem coisas que eu sempre quis ler quando eu era PA, nunca consegui. E agora com os Scans eu tenho a chance. Gosto bastante. Agora, quando eu gosto muito, por exemplo, Sandman eu comecei a ler em Scans. Gostei, fui lá e comprei a coleção. Somos dois. Bom demais. Tu não vai dar 150 reais em nenhuma coisa que tu nunca leu. Exatamente. E todo mundo paga a pau, de repente, para a Sedman. Talvez Sedman não seja tudo isso. Mas é. Outra que eu gostei muito, que eu comprei por causa do Scans, foi a Stereo Spolip. Eu não dei nada quando saiu a resenha. Eu não vou comprar essa porcaria. Aí baixei o Scans. Achei absurdamente bom. Para mim, a expressão máxima da Nona Arte é absurdamente bom. E aí eu comprei. Então eu sou bem a favor dos Scans. Eu não leio Scans. E por quê? O que tu acha disso? Eu não leio Scans por um simples problema de adaptação, porque eu não consigo ler no computador. Acho complicado. Mas eu acho válido quem lê. Até às vezes tem tanta coisa. A gente coleciona muita coisa. No Brasil tem saído muita coisa acumulada já de anos que não saem muitas obras. Então a pessoa lê, vê se gosta e aí compra realmente. Quem coleciona compra o quadrinho físico mesmo e eu acho isso válido. Tu lê Scans? Sim. E o que tu acha deles? Acho bom. Bom, como assim, o que eu acho? O que tu acha? Tu acha que é algo legal de fazer? Do bom, ruim? Ah, eu acho que se a pessoa ler e depois gostar, o cara tem que ajudar comprando, né? Ou palpável. Eu já li bastante Scans e a maioria das Scans que eu li, eu acabei comprando. Pouquíssima coisa que eu li em Scans eu não comprei. Eu acho que não é legal, por um lado. Por exemplo, se tu vai deixar de comprar uma coisa pra ler Scans, eu acho que não ajuda muito. Mas se for, por exemplo, séries mensais, tu acompanha muita coisa, você vai acompanhar tudo, tudo, tudo. Até vale o Scans. Mas se for uma coisa específica, por exemplo, uma série que tu só acompanha aquela série e só aquela série por Scans, acho que não vale a pena. Jackson, do lado de cá, a gente vai fazer uma homenagem ao Eudes Honorato. Dá pra ver? O que que é isso, hein, cara? É o Eudes, né? É o Eudes, o cara que introduziu todo mundo no Scans. É, foi o Eudes. Eu compro padrinhos hoje por causa do Eudes. Rapadura açucarada, grande figura. Gente boa. Por culpa dele que eu comecei a baixar Scans. É, se a gente for preso... É culpa dele. É com ele. Não, mas o Eudes nunca foi preso em 13 anos de Scans. Então, estamos tranquilos. Porque ninguém sabe a cara dele, né, irmão? A nossa sabe agora. Não, ele vai botar. É, ele vai botar. Deixa que eu medir. Sim, eu leio o Scans. Eu leio o Scans justamente pra saber o que é bom e o que não é bom. Tem muita coisa que eu não conseguiria ler, por exemplo, e o Scans me abre todo um leque. Leio o Scans. E o que tu acha disso? Cara, eu acho uma opção legal pra gente quando não conhece a coisa, pra gente ler, descobrir se é legal ou não e depois comprar ou não. Eu sempre faço isso. O que eu leio, eu acho legal. Se sai no Brasil, eu compro. Leio. E o que tu acha disso? Claro, a gente pode ver a questão filosófica, né, e tal. Acho que deveria ser errado e tudo mais. Mas não, assim, tipo, claro, também é errado, continua sendo errado, mas eu acho que durante muito tempo, assim, eu, na infância, li quadrinhos, adolescência faltou uma grana ali. Às vezes até deixei uma época de parar de comprar quadrinhos e comecei até a fazer fanzine, porque na ideia, assim, parei de ler e comecei a criar. Mas, claro, depois tu acaba voltando pra esse material e veio a internet e tudo mais. E como tinha aquela facilidade e uma gama muito ampla de material, eu comecei a olhar e comecei a descobrir coisas que a gente não recebia aqui, né. Porque a gente tava muito recebido, né, pra gente abrir o Panini e essa Marvel e a DC. E aí tu começa a ver outras coisas, não só europeia, mas mesmo americanas, né. Edições de independente, coisa pequena. E coisas bizarras que a gente nunca teria acesso. Tipo, Sete Caras da Justiça, que era uma série de quadrinhos de humor, muito legal. E uma outra que era Super Hero. Ela era tipo remédio genérico. A capa era genérica, o super-herói era só colorido, ele não tinha logo nem nada, então... E brincava muito com o uso genérico. E tu só teve acesso pro Scans? Só teve acesso pro Scans, aqui eu nunca vi, mas chegaram por perto. Os Scans, na verdade, são um motivo de eu ter continuado lendo quadrinhos. Porque na época que a Abril perdeu a primeira Marvel, depois a DC, ficou meio espalhado em várias editoras, e se não fossem os Scans, eu não estaria lendo hoje. Consegui acompanhar muita coisa por Scans. Então foi um motivo de eu ter voltado a comprar quadrinhos, é meio contraditório isso, mas acabou sendo um motivo de eu ter voltado e tá seguindo até hoje. Com a paninha. Leio. E o que tu acha disso? Eu acho que no mercado de hoje, com a questão da internet, com a advento da internet, o digital tá aí pra popularizar a questão. Eu, por exemplo, eu compro tudo o que eu leio e gosto. Eu leio tudo, eu compro tudo o que eu leio e gosto. E isso me ajuda bastante a definir os meus gostos. Eu não vou comprar uma coisa que eu não gosto. Mas tudo aquilo que eu gosto, eu vou lá e invisto. Eu comecei a aledecer recentemente. por causa dos Scans que eu tava lendo. Por exemplo, em Just, acabei de comprar agora dois, porque eu li no Scans. Eu li o primeiro ano inteiro no Scans. Por isso que eu comprei. Então, não tem muito a ver, sabe? Sim. O cara que é colecionador, ele vai comprar. Ele, certo que vai, assim. Nós, acho que nós somos bons exemplos. É, é verdade. Sim, que até tu pode comprar e verificar. Ah, esse material é bom, vou querer comprar. E um negócio que talvez tu não fosse ler. Saiu na banca, tipo, ah, tô meio desconfiado disso aí. Ah, será que você é bom? É, não sei. Cara, eu vou te dizer a verdade. Eu não leio, mas eu digitalizo tudo o que eu tenho. Principalmente a questão de fanzines, assim. Eu tento disponibilizar o máximo de material pra galera. As fanzines dos anos 80, anos 90. Porque não tem mais acesso no caso. A maioria do pessoal não tem mais acesso. Não, cara, eu não leio scanzines. Eu tenho algumas, mas não adianta. Eu tenho uma coisa de colecionador. Eu gosto de ter a revista fisicamente nas mãos e tal. Mas eu até tenho algumas scans, assim. Principalmente quando eu não tinha a revista, a revista mesmo na minha coleção. Mas eu sempre procuro ler ela, a revista verdadeira. Não curto muito scanzines. Cara, eu já li muito scanzines. Mas foi antes de eu começar a trabalhar com o meu mestrado com quadrinho digital. E com agora o doutorado, que eu tô ingressando também sobre quadrinho digital. Onde eu tive o acesso ao sistema da Comixology. E uma coisa que já me incomodava muito. De ler quadrinhos sem direito autoral, pirateado, enfim. Por eu não ter acesso no Brasil, agora eu descobri que eu posso comprar diretamente das editoras um preço de capa, um preço acessível. E tu comprar um importado numa importadora, tu acaba pagando um preço que é inviável pra tu ler tudo que tu quer. Mas através do aplicativo da Comixology, que tem aplicativo customizado da DC, da Marvel, da E-Media, eu não tenho certeza, mas tem das maiores editoras. Hoje tu consegue acompanhar sem precisar recorrer às vias ilegais. Então, tem alguma coisa que depois que eu já tenho o Comixology, eu já compro impresso. Mas tem muita coisa que hoje eu leio só digital por esse sistema. E até porque eu consigo aproveitar coisas como o Batman 66, que é feito com animação, com efeito de áudio, que eu só descobri graças ao Comixology. Então, hoje o Scanner não faz mais par que na minha rotina. Se eu tiver alguma coisa que eu queira muito ler, e não existe na Comixology, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu tinha que ler Miracleman por escanto. Não existia outra forma de ler Miracleman de formas legais. Hoje eu tenho forma de fazer isso. Então, se não tem forma legal, eu vou recorrer ao escanto. Se tem, eu vou pela forma legal. Leicinho. O que tu acha sobre isso? Eu acho que ele é uma baita mão pra chegar em pessoas que não têm a possibilidade de acompanhar tudo, todo mês. Pensa bem, assim, sei lá, eu sou fã de X-Men. Quantos títulos de X-Men tem? Quantos títulos com personagens que vão se trocar de equipe e tal? Tu não tem como acompanhar tudo. É impossível isso. Então, o Scanner, ele faz essa mão e tudo mais. Fora que não é coisa, às vezes, tu tá curioso pra alguma história que te chamou atenção, um personagem e tal, mas tu tá com o teu dinheiro meio em contato, tu vai arriscar, tudo mais, dá uma lida no Scanner pra ver se vale a pena primeiro. E aí, depois, é que tu parte para o físico. Eu acho que o Scanner faz essa mão, assim, ó, se tu descobrir pra ver se vale a pena mesmo, sabe? Se a coisa pode querer. Scanner? Bom, Gênios, Epson, HP, são boas marcas, né? Eu acho que o mercado tá bem suprido desse item, enfim.